Se um dia eu pudesse ver, o passado inteiro E pizesse para subir, os primeiros erros Eu vou por virar de sol, e a gente virar Mas eu sobe, 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 sobe Se um dia eu pudesse ver, o meu passado inteiro E pizesse para subir, os primeiros erros Eu vou por virar de sol, e a gente virar Mas eu sobe, 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 sobe Eu vou por virar de sol, e a gente virar Eu vou por virar de sol, e a gente virar Mas eu sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Caramba, é difícil cantar e cantar Eu vou por virar de sol